Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma jogada aqui no 98, né? Vamos entrar aqui com... estamos com a banca de 120 reais, vamos entrar com 4, 2, 6% da banca e nós vamos deixar aqui no alto retirar, no 1,50 para a gente estar, que é a proteção e aqui nós vamos deixar aqui 4,30 e aí dependendo a gente faz as modificações na hora então é o seguinte, aqui a gente... vou mostrar minha banca aqui, então nós estamos com a banca aqui de... aí eu esqueci de alterar, uma banca de 120 reais ou com 120? Uma banca de 120 reais, a gente vai lá... o nosso objetivo hoje é fazer 12% dessa banca, ok? Deixa eu ver o valor real da banca... ah, 120,89, então eu já voltei a alterar aqui 120,89, esse é o nosso valor real, então a gente tem que chegar praticamente... fazer 12,10 reais e 132 reais, esse é o nosso objetivo. Vamos ao game então? Vamos ver se dá para fazer as jogadas, né? Vamos ver aqui o gráfico, ele começou pagando aqui, vamos dar uma olhada, né? Então aqui ele pagou 2, 2 negativos, 2 roxos, né? 1,1. Vamos esperar agora, se ele dá um azul aqui a gente vai entrar com a nossa primeira, né? Só que ele está pagando baixo ele entrou, né? E aqui não vamos buscar os 4,30, porque na média geral ele não está pagando alto, então vamos chegar aqui ao 2, o 2 a gente já tira né? Porque ele não está pagando alto, vamos ver se ele paga a primeira para a gente, né? O nosso, a nossa proteção, ele pagou a proteção vamos tirar aqui porque cara, eu havia colocado a proteção aqui, só que não ficou não ainda bem que eu olhei então a gente está com 126, vamos ver se ele vai quebrar de novo ele veio uma vai quebrar de novo, a gente entra vamos ver se ele vai quebrar ele quebrou, vamos entrar de novo 1, 2, 3, geralmente ele paga até a quarta vamos lá, agora está tudo certinho, aqui está na proteção vamos ver se ele paga a nossa proteção, né? vamos ver aí, vai lá, vai, 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 pagou a proteção então, e vou tirar por aqui, eu tenho ultimamente eu tinha deixado subir um pouco mais alto mas aí não tinha dado certo eu vou fazer isso, eu vou com a nossa banca aqui, eu já vou até deixar aqui não, vou deixar aqui mesmo vamos ver se ele vai quebrar de novo eu acredito que ele não quebre porque já quebrou, então já veio, ó 1, 2, 3, 4 geralmente na quinta né, quando ele vem daqui, ó vamos começar vamos começar daqui ele tem 1, 2, 3, 4 que aqui ele vai deu 4 azuis e 4 roxos, né? geralmente na quinta ele quebra e aí eu acredito que ele vai montar um outro padrão deixa eu ver aqui ele fez 3, 3 agora eu estou indeciso aqui ver o que que faz arriscar minha banca aí de qualquer jeito, né? mas a gente poderia ter entrado vamos ver o que ele vai fazer agora se ele vai pagar se ele pagar um roxo agora a gente vai entrar porque ele pode ficar na 3 3 roxo e 1 azul não, então agora eu acho que ele vai ficar talvez ele fique aí no 3 azuis e 3 roxos vamos olhar aqui 19 aqui já é 26 então talvez aqui ele pague mas vamos esperar vamos esperar o que que vai dar aí pra gente não arriscar à toa se a gente tivesse entrado tinha entrado na proteção aqui pelos meus cálculos talvez ele pague até uma roxa não ele paga a roxa como ele fez 3 vamos ver o que que dá aqui vamos arriscar aqui a gente já estava faltando 1 real pra gente fechar a banca fechar a banca não pra ter nossa meta, né? vamos ver se ele paga aí vamos ver se ele passa pela proteção passou pela proteção passou pela proteção passou só pela proteção a gente tem que aguardar de novo porque ninguém sabe o que ele vai fazer aqui se ele vai voltar no no um roxo, um azul vamos dar uma olhada aqui o azul tem muito tempo que ele não paga então 23 vamos esperar de novo aqui se ele quebrar a gente entra talvez ele volte lá no no xadrez aí, né? vamos entrar vamos ver o que ele vai fazer vamos ver se o que ele vai fazer vamos lá vamos passar pela primeira e depois a gente trabalha a segunda vamos passar pela primeira aí quase passando passou pela primeira então a gente já garantiu então só garantimos não tiramos nada ele está meio complicado vamos esperar um pouco eu acho, né? porque ele está indeciso ele não fica ele não está seguindo o padrão aqui não está seguindo o padrão aqui ele voltou no 3, 1 não, não voltou não, né? vamos ver se ele vai voltar é, agora eu acho que é o seguinte agora eu acho que ele está mais retirando ele está retirando do que pagando a gente precisa, na verdade, de de deixa eu ver aqui, ó 32,92 na verdade a gente precisa de 2 reais só para a gente bater a nossa meta daí eu acho que agora entrar com 2 reais mesmo que 2 já bate e ver o que que acontece olha, ele pagou aqui a última 18 e agora olha, eu vou ficar aqui para ver se a gente fecha isso aqui se não der, a gente tenta outra coisa deixa eu ver se a gente bateu a meta 12,89 12,89 ah, então, ó 132,98 na verdade olha, nós batemos até a mais aqui, ó 134 então a nossa meta está batida batemos a meta aí vamos fechar olha, se você ainda não não é inscrito se você ainda não joga aqui no AVEITO eu vou deixar o link desse do AVEITO entra lá, se inscreva, né? clique no nosso link lá se inscreva, participe aí do AVEITO se precisar deixa os seus comentários o que que você achou da nossa estratégia aí, né? desse nosso controle emocional diga para a gente de onde que você é se você joga aí na Blaze se você joga aí no AVEITO e se você tem se dado bem ou tem que se dar mal, né? deixa para a gente nos comentários aí e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa o seu like compartilha esse vídeo para os seus amigos aí que está precisando aí um forte abraço e até mais aí e aí Obrigado.